A CIDADE NO BRASIL Eu vou aqui trazer duas informações importantes. A primeira com relação à nova estratégia de vacinação contra a Covid aqui de Mossoró. Na sequência, a história do passaporte de vacina lá de Itibal. Essa agora distribuição desses locais pela Prefeitura de vacinação continua. A disponibilização de pontos extras de vacinas continua para atrair essas pessoas que ainda estão precisando tomar as doses que estão devendo. O Didi Mossoró, com o objetivo de avançar ainda mais no plano de vacinação contra a Covid-19, segue ofertando pontos extras de vacinação em diversos locais da cidade. O município, além de trabalhar nas unidades básicas de saúde através do agendamento para que não ocorra desperdício de dose, ele está oferecendo ao longo das semanas pontos extras de vacinação. Rizoleide Oliveira e seu filho Y. Cavalcante foram até um dos pontos extras para garantir mais uma dose da vacina. Como eu tinha tomado dia 30 de julho, né? Estou no tempo. Aí vim de imediato para aproveitar, né? Graças a Deus, toda a família imunizada, né? A gente pediu a Deus proteção agora aqui para frente e até agora ele nos protegeu, né? Devido à vacinação, eu só sei a parte da tarde, a gente já vinha descendo. Aproveitei eu com minha mãe, já que liberaram agora por quatro meses, para a gente já completar o ciclo nacional e ficar imunizado. Etevaldo de Lima destaca que a população de Mossoró, acima de 18 anos, que tomou a segunda dose da vacina da Covid há quatro meses, já pode procurar um ponto de vacinação para tomar a dose de reforço. A partir de 18 anos ou mais idade, que concluiu seu esquema básico com a segunda dose e já fazem quatro meses dessa conclusão, ele já está apto a receber essa dose de reforço. Então a população, a partir de 18 anos, que faz quatro meses que tomou essa segunda dose, ele já pode estar recebendo essa dose de reforço aqui no município de Mossoró. Uma mudança importante é em relação à vacina da Janssen, que agora terá a segunda dose para quem tomou a dose única do imunizante. A nova orientação técnica é que, diante da escassez desse imunizante, na qual o Estado veio a receber ontem de madrugada 7.050 doses, só o município de Mossoró, são mais de 5.300 pessoas que necessitam desse imunizante, ele, no caso agora, orienta que esse público que recebeu essa dose da Janssen necessita de uma dose de reforço, que pode ser desse mesmo imunizante, na qual a Mossoró deve estar recebendo um lote de aproximadamente 595 doses, mas, porém, também esses demais que não têm doses suficientes para atender esse público, podem estar tomando o imunizante da Pfizer. Então aí, explicação, então, aquela velha história, né, Vunuve? A gente já está dizendo isso há um tempo, estamos chegando já no finalzinho, reta final de 2021, já para entrar 2022, mas a pandemia não acabou, é importante você se vacinar, tem vacina disponível, então procure esses pontos extras de vacinação, procure fazer sua dose de reforço, se você não fez a segunda dose, toma a segunda dose, se você ainda não tomou nem a primeira, não tenha medo, não, de reação adversa, a reação adversa não mata, então, se vacine. É, Carol, aquela história de que a gente falava no começo, né, da campanha de vacinação sobre falta de vacinas ou ter ali uma chegada lenta dos imunizantes, mudou aí essa realidade, tem vacina suficiente, o que falta agora é a consciência dessas pessoas que estão precisando tomar a primeira, a segunda, a terceira dose das vacinas contra a Covid. Sobre vacinação, Carol, vamos trazer agora e fazer uma correção. O passaporte de vacina será exigido para eventos em massa em Tibau. A informação divulgada pela Prefeitura de Mossoró sobre a restrição na entrada da cidade, mas a Prefeitura de Tibau esclareceu que a medida com a seguinte informação, abre aspas, considerando o surgimento de uma nova variante da Covid-19, a Prefeita Lidiane Marques, do município de Tibau, editou o novo decreto, onde estabelece medidas de enfrentamento à Covid-19 e institui o passaporte da vacina. De acordo com o decreto, no que se refere aos eventos privados ou públicos, devem ser adotadas algumas providências, como a realização do controle da entrada de cada pessoa em suas dependências, estabelecimentos comerciais, mediante apresentação do esquema vacinal, em conformidade ao calendário de imunização, justamente com o documento de identidade e com foto, bem como seguir as recomendações dos protocolos sanitários das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde. O decreto também traz a exigência do passaporte vacinal como protocolo para eventos com mais de 600 pessoas. Para o cumprimento do decreto, a fiscalização e orientação serão coordenadas pela Vigilância Epidemiológica Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Governo do Estado, através da Polícia Militar, ficando autorizada as atividades de fiscalização e de poder de polícia tomarem as atitudes necessárias ao fiel cumprimento do que dispõe o decreto. Portanto, Carol, vai ser cobrado o passaporte de vacinas para a participação de grandes eventos, para necessariamente entrar na cidade, como foi dito. Pois é, feita a correção, então está aí. Se você quer participar dos eventos, esses grandes eventos aí do veraneio, se vacina, inclusive hoje ainda você pode tomar sua vacinação ali por trás da Catedral de Santa Luzia. Você aproveita e participa ali dos festejos, visita a festa de Santa Luzia e faz a sua vacinação. Então, não tem desculpa, tem os pontos extras, então se prepara para estar imunizado aí para essas festividades de final de ano e do veraneio. Agora vamos voltar ao nosso bate-papo com o Ivo Franklin, secretário municipal da Fazenda de Mossoró, está aqui com a gente. Ivo, vai haver atualização do valor do IPTU em Mossoró? Essa questão do IPTU é um pouco complexa. Aumento em si, tanto na base de cálculo ou no valor, não. Não é o nosso pensamento. Agora, a atualização pelo IPCAE é por força de lei, está certo? Nós temos aí o Código Tributário, que é a Lei 5.172, bem como a Lei Complementar 096 de 2013, especificamente no dispositivo 333, que versa, que anualmente, obrigatoriamente, tem que ser atualizado pelo índice do IPCAE. E esse índice, por exemplo, esse ano nós estamos com acumulado aí, hoje, em torno de 10,67%. Por quê? Porque por ele ser o índice de preço ao consumidor amplo, ele é avaliado de acordo ou em cima nos índices inflacionários, que esse ano foi um pouco, bastante elevado. E como é que vai ser revertida aí esta cobrança para o consumidor? Vai ser neste percentual 10% esse reajuste? Provavelmente. Provavelmente terá que ser isso aí, porque não tem como ser diferente, porque a própria lei nos remete, nos obriga, que a gente repasse essa atualização, né? Não é bem um reajuste, é uma atualização monetária que tem que se fazer anualmente por força de lei. E o contribuinte pode observar nos anos anteriores, nos exercícios anteriores, que sempre tinha esses reajustes. Agora, e tem alguns exercícios, por exemplo, 2017, 2016, que não tinha inflação galopante, isso é o chamado efeito cascata, que se existe hoje, existe uma estabilização maior da economia, no qual, por exemplo, a gente vinha aí de 4%, 3,5%. E esse ano já está acumulado numa alta bastante significativa, que é em torno de 10,67%. Para todo o município de Mossoró, esse reajuste, vamos falar assim, no IPTU, 10,67%. Sim, 10,67%. Para todo o município, por ter a questão do escalonamento tributário, não pode existir bairro A, determinado valor, bairro B, determinado valor. Tem que ser escalonado de maneira geral. Secretário, a gente sabe que o brasileiro, o Mossoróense, já está pagando altas cargas tributárias, com toda a situação que a gente tem passado. Quando chega no colo do secretário, esta informação, e que vai ter que ser repassado para os contribuintes de Mossoró, é preciso haver aí uma preparação, porque vem chumbo grosso do outro lado. Ah, com certeza, com certeza. Com certeza. Essa celeuma sempre existirá. Por exemplo, ano passado, foi até baixo, foi em torno de 4%, 4,5%, essa atualização. Só que esse ano, não. Devido a essa inflação galopante, eu sei que vai ter muitas reclamações, mas, infelizmente, é força da lei, não é parte do governo. Nós estamos seguros e cientes quanto a isso. E existem os dispositivos e os meios legais para aquele contribuinte que estiver insatisfeito, de alguma maneira ou por outra, e estar aí tentando rever o valor, por meio de uma revisão tributária do lançamento do IPTU. Isso aí é um processo, pode se abrir tanto manualmente ou por meio eletrônico, e será revisado sem problema nenhum. E como é que foi a arrecadação através do IPTU no ano de 2021 e a aplicação no município de Mossoró? Vamos lá. 2021, nós arrecadamos aí algo em torno de 23 milhões. Vamos arredondar para 23 milhões e meio. Até agora, né? Porque os contribuintes, enquanto não encerram o exercício, alguns ainda podem estar se regularizando até 31 de dezembro. Então, eu estou falando aí dados até 30 de novembro. Está certo? E quanto à aplicabilidade? A aplicabilidade do recurso do IPTU, por ser uma arrecadação própria do município, ele não tem uma destinação específica. Ele pode ser investido em qualquer obra ou qualquer parte de infraestrutura do município. Pode ser em asfalto, pavimentação asfáltica, pode ser no esporte, pode ser no lazer, pode ser na cultura, pode ser na educação, enfim, ele não tem uma destinação específica de investimento. De acordo com a necessidade do município, pode ser investido em qualquer obra do município. O executivo já prepara a campanha do IPTU do próximo ano, já existe ali o início, já, da divulgação desta informação e a preparação que precisa haver junto ao contribuinte para até mesmo tentar parcelar da melhor forma possível. Como é que vocês estão planejando isso? Olha, nós estamos estudando, tentando a maior viabilidade. Nós já estamos consultando aí, aguardando alguns grandes centros, como Fortaleza, que é uma cidade bem mais avançada do que nós nesse aspecto tributário. E economicamente nem se fala, em termos de população, aí é que não se fala mesmo, lá é cerca de 4 milhões e meio de contribuintes. Nós estamos aguardando Natal, mas nós entramos em contato já com algumas cidades também, mais ou menos do porto de Mossoró, que é Campina Grande, que tem aí 450 mil habitantes. Nós ainda estamos inferior, mas é ali parecido com a gente. É Juazeiro do Norte, no Ceará, entramos em contato com Salvador, entramos em contato com o próprio São Paulo, Rio de Janeiro, com a Prefeitura de Niterói, e para ver qual vai ser a aplicabilidade de desconto deles, para que a gente venha a ter aí um desconto superior ao deles. Agora também nós vamos ser generosos com desconto. Nós estamos estudando justamente essa possibilidade. Natal já bateu o martelo, que vai dar em torno de 16% de desconto no IPTU para 2022. Esse ano nós demos 25%, que foi um dos maiores descontos, não só nas cidades circunvizinhas, mas nas cidades mais ou menos do porto de Mossoró e até mesmo cidades maiores. Como Fortaleza teve 7,5% para pagamento à vista até 31 de janeiro desse ano. Nós colocamos o vencimento em fevereiro, salvo engano dia 28, ou foi dia 26 de fevereiro, e concedemos um desconto de 25%. E o nosso estudo está sendo mais ou menos por aí. E de maneira que venha parcelar de igual maneira, lógico, dentro da legalidade, porque nós existimos também um calendário que a lei também nos ingesta um pouco, tanto o Código Tributário Nacional como o Código Tributário Municipal, e nos ingesta de maneira que dentro da legalidade nós vamos estar aí vendo a melhor forma que o contribuinte venha estar se regularizando e adimplindo todos os tributos, junto à Secretaria de Tributação. Ainda dá tempo em 2021? Claro, claro. Nós temos tempo. Nós estamos com esse estudo levantado. Eu acredito que até a próxima segunda é feriado, mas nós vamos estar trabalhando. E eu acredito que na terça nós estamos com esse projeto já bem avançado para a gente bater o martelo com o chefe do nosso executivo, com o prefeito Wallace Bezerra. Vamos então fazer mais uma parada? No próximo bloco a gente continua a nossa conversa no cenário político.